Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é sábado, dia de falar sobre literatura e música. Hoje é dia 15 de agosto e eu separei um livro que eu adoro, gosto muito, porque a média é dia 16 de agosto, é uma data importante, sete anos da morte do que eu considero o gênio da raça, o músico brasileiro que eu mais gosto, Dorival Caymmi. E eu separei esse livro aqui da Estela Caymmi, que é neta do Dorival, para falar um pouco sobre, você vê, uma bíblia, um negócio que realmente vai a fundo. Eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz com Rui Castro, meu mestre, era um curso sobre biografias e ele começou o curso contando uma história muito interessante, que ele fala, bom, eu estou dando um curso de biografias aqui e ninguém está aqui para escrever a biografia do avô, né? Quem está aqui está para, sei lá, aprender a técnica para escrever de uma pessoa importante e tal. Aí tinha uma moça lá, no meio da turma, levantou o dedo e falou, não, eu estou aqui para aprender a escrever uma biografia, porque eu quero escrever uma biografia sobre o meu avô. Aí o Rui perguntou, quem é seu avô? Ela é Dorival Caymmi, era Estela Caymmi. E, enfim, acho que ela aprendeu muito bem, porque é uma biografia muito legal. Ela deve ter tido uma dificuldade imensa, porque imagino que você ser neta de uma lenda, né? Uma lenda da música e você ter que escrever sobre isso com cuidado, elencando as coisas boas, que são várias, mas também o que aconteceu lá que não foi muito legal na carreira, na vida pessoal dele. E a Estela fez isso muito bem. Eu costumo dizer que uma biografia boa, eu também aprendi isso com o Rui, é aquela que você consegue falar muito bem sobre conjugar muito bem a carreira artística do biografado e a vida pessoal. E a Estela Caymmi faz isso de uma forma muito legal, que às vezes você nem repara quando ela está falando lá de um fato importante da carreira, mas aí no parágrafo seguinte já está lá a vida pessoal, o que estava acontecendo. Então, acho que é um grande trunfo desse livro. E a Estela, no livro, ela fala de algumas, vamos chamar de polêmicas, né? Não são grandes polêmicas, mas, por exemplo, quando a Nana Caymmi se separou do primeiro marido, o Dorival ficou três anos sem falar com ela. Falou, assim, de um certo ressentimento que o Dorival Caymmi tinha com sucesso internacional da Carmen Miranda, que de repente ele não, como é que eu vou dizer, ele de repente não estava colhendo muitos frutos disso, não estava sendo muito falado por ter composto a música que a Carmen Miranda fez sucesso. Ela entrevistou muita gente, o Caetano, o Chico, o Jorge Amado, o Sérgio Cabral, o Sérgio Cabral Pai, o grande especialista em música popular brasileira, parentes, e são pessoas que traçaram muito bem a carreira, a vida do Dorival, Por exemplo, fala do início da carreira dele na Rádio Mairinque Veiga, depois na Rádio Nacional, o encontro com a Carmen Miranda, as suas músicas, lógico, samba, as canções praeiras, canções de amor, a importância que ele teve para a Boaça Nova, né? O João Gilberto gravou muita coisa dele. Enfim, é um trabalho de peso, e peso mesmo, né? Inclusive saiu uma edição, deve ter uns dois anos, diferente, que é... O texto é basicamente o mesmo, tem algumas coisas a mais, mas esse eu acho mais legal, acho mais bonito. Você vê muita foto, cartas... Eu me lembro que eu li esse livro em um dia, não consegui parar de ler. E esse livro, na época que saiu esse livro, o Dorival ainda era vivo, e o Dorival tinha câncer. E esse fato foi omitido do livro, exatamente porque nem o Dorival sabia que estava doente. Então, a Estela achou melhor deixar de lado. Então, a edição nova traz essa informação nova. Enfim, e tem outras coisas também. Nesse livro aqui, ela cita todas as composições do Dorival, as gravações. Ou seja, porque você pensa, ah, neta, conversou com os amigos, sei o que. Não, isso daqui é um trabalho de pesquisa muito legal mesmo. Tá aqui, as 120 composições, a tipografia é essencial. Todo mundo que gravou, você vê, Acalanto, Leandro e Leonardo gravou Acalanto. Acontece que eu sou baiano, Dominguinhos. Ou seja, o Inventário é um livro muito legal para quem quer conhecer a história desse gênio da raça, mas também precisa fazer uma pesquisa, pegar um dado que esteja correto, com uma garantia de pesquisa. Enfim, é isso que eu tinha para falar sobre esse livro. Amanhã, Sete Anos da Morte, do grande Dorival Caymmi. Eu me lembro que quando o Dorival morreu, eu estava em São Paulo. Eu estava assistindo um show do João Gilberto em São Paulo. Tinha assistido na noite anterior. Aí, no dia seguinte, eu fui andar no Parque do Iberapuera, ouvindo as músicas do Dorival no iPod. E, uns quatro dias depois, o João Gilberto fez o show no Teatro Municipal aqui no Rio, que eu fui. Ele começou cantando três músicas do Dorival. E ele não precisou falar nada. Depois que ele cantou as três músicas, ele baixou e falou, Ué, Dorival. Bastava falar isso. E o Dorival, que viveu muitos anos, mais de 90 anos, 90 e poucos, ele compôs somente 120 canções, mas 120 pérolas da música popular brasileira. E eu queria saber de vocês, aqui no comentário, qual a música do Dorival que você mais gosta, que mais te toca. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau!